Merda, a gente fala que é a última cena, mas foi o processo. Vamos lá, tá muito liso, né? Hoje vamos apresentar a última cena do Romário, do semestre 2016, e muita merda pra todos nós. Merda! 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 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 1, 2, sete! Empezível! O que você acha fazendo? Estou seguindo a trilha. Que trilha? A trilha sonora. Empezível! Inter-cut-ra! LET-Ele! Merda! 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5... Posição! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 Impecibe! Obrigado, Marisa. Obrigado, Marisa. Obrigada.